Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, se cuidando nesse momento em que os cuidados precisam ser redobrados, não é verdade? E eu acredito que vocês já estão aí com seu material prontinho para nossa aula que já vai começar agora. E a nossa aula de agora vai ser aula de língua portuguesa e nós estamos aqui para começá-la com aquela mensagem de sempre que nós estamos acostumados a começar a nossa aula. E a mensagem de hoje é uma frase do escritor Augusto Cury que diz o seguinte, sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Então com essa frase que você possa refletir, né? Sobre ela e correr atrás dos seus sonhos, traçar as suas metas, planejar como chegar nos sonhos que você quer conquistar, né? Transformar os sonhos em metas, né? Os sonhos são aquilo que a gente pensa, que a gente deseja, mas quando a gente coloca no papel e planeja, ele se transforma numa meta que a gente pode alcançar, que você possa fazer isso e eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar aí os seus sonhos e as suas metas, certo? Então vamos começar agora pensando nas perguntas iniciais da nossa aula, na qual nós começamos a pensar sobre o assunto da aula. Primeira pergunta é, quando você compra remédios, você costuma ler a bula ou você joga fora? E aí? Você comprou remédio, sempre vem junto com o remédio, né? Vem a cartela do remédio, vem aquele papelzinho lá dentro. O que você faz com aquele papelzinho? Você joga fora junto com a caixa? Ou você pega aquilo e tem a curiosidade de ler o que está escrito ali? Porque se ele veio junto com o remédio, alguma serventia ele tem, algum motivo ele tem por estar ali, não é verdade? Mas, quando você, se você é daquelas pessoas que não joga fora e que tenta ler a bula, você encontra dificuldades para entender a bula do remédio? Ou você consegue ler com facilidade? Se você é uma pessoa curiosa, que quer saber mais detalhes sobre aquele medicamento que você está tomando, você vai procurar as informações na bula. Na aula de hoje, nós vamos conhecer mais deste gênero textual, que é bastante importante para a nossa saúde. A bula de remédio é um texto instrucional, cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização do medicamento, de algum medicamento que seja receitado pelo médico. Então, o médico receitou o medicamento, você vai lá e compra, não é isso? E aí vem a bula. Ela traz informações técnicas, nomenclaturas científicas, mas que auxilia a pessoa como tomar o medicamento e preservar a sua saúde. Às vezes, na própria receita do médico, pode acontecer de já ter ali a indicação de como tomar, de quanto tomar, quantas vezes por dia, mas às vezes também pode não vir ou pode, você não entender nem com a letra do médico, quantas vezes é para tomar, mas na bula, que vai estar ali digitado bonitinho, você pode saber como utilizar aquele medicamento. Então, essas informações estão ali para auxiliar, para ser um apoio junto com a receita que você recebeu do médico. Um texto que indica, um texto que indica um procedimento a ser realizado, ensina como fazer ou instrui um leitor, é chamado de texto instrucional. Podem aparecer em livros, sites, jornais ou até oralmente em formas de vídeos. E traz instruções organizadas, em sequências ou até em tópicos, pode ser também. E tem o objetivo de que o leitor consiga realizar uma tarefa na prática e de maneira correta. E a bula do remédio não faz isso? Ela é ali separada em tópicos e instrui a pessoa que vai tomar o remédio como fazer aquela tarefa da maneira correta. Como tomar no horário certo, não tomar demais, não tomar de menos. E alguns que precisam ser preparados usou o modo de preparar, o modo de fazer ou de aplicar o remédio. E então, o medicamento, melhor dizendo, e então, por isso que ele pode ser considerado, a bula do remédio é considerada um texto instrucional. E ela, então, vai ter a sua estrutura, ou seja, as partes que devem conter nela, que são as indicações, contraindicações, efeitos secundários, informações gerais, a apresentação, a fórmula ou composição do que é feito aqui no remédio, o que é que tem ali dentro. Porque nem sempre, ou melhor, raramente, no remédio vai ter somente o princípio ativo que vai fazer cessar a dor ou que vai ser o medicamento. Sempre junto com ele vão ter outras substâncias. E aí, por isso que tem que ter ali indicado qual é a fórmula ou a composição daquele medicamento. Qual é o laboratório que fabricou? E a posologia. A posologia é a dosagem. A dosagem que as pessoas devem tomar. Mas nós vamos conhecer cada uma dessas partes aqui em sequência. Primeiro, a primeira parte que aparece em uma bula, e que nós podemos ver logo que nós começamos a ler, é para que este medicamento é indicado. Ou também pode aparecer na fórmula de indicações. Ele informa sobre as doenças ou em que situações um medicamento é usado. Então, se o medicamento é para uma doença específica, rinite alérgica, ou se ele é para alguma situação, enjoo, ou náusea, ou para preparação para algum exame. Alguns medicamentos são de preparação para um exame. Ou é somente um colírio para colocar nos olhos. Enfim, cada uma dessas situações é informada nessa parte do texto. Indicações. Então, ele pode aparecer só com esse título, indicações, que aí vai dizer para que serve esse medicamento. Ou, realmente vai ter uma pergunta, que as bolas atuais aparecem em forma de perguntas. Para que este medicamento é indicado? E aí, no texto abaixo, vem respondendo essa pergunta, indicando para que esse medicamento é indicado. Vem respondendo para que esse medicamento é indicado. A segunda parte, ou o segundo tópico, que aparece em uma bula de remédio, é como este medicamento funciona. E aí, lá vem descrevendo a ação esperada do medicamento. Por quê? Por vezes, o mesmo pode servir para várias enfermidades diferentes. Então, por exemplo, um medicamento que serve para epilepsia, também pode servir para enxaqueca, e também pode servir para perder de peso. Existe o mesmo remédio que pode servir para várias funções diferentes. Mas, então, essa parte, esse tópico, como esse medicamento funciona, vai explicar exatamente qual é a função do medicamento, como ele vai agir no nosso organismo. Em cada um desses casos. E como é que o medicamento vai sanar, vai resolver essas enfermidades. A terceira seção que pode aparecer na bula é Quando não devo usar esse medicamento. Ele também pode vir com o título Contraindicações. Explica em que condições o medicamento deve ser evitado. Ou seja, quando é que você não pode usar esse medicamento. E aí, está lá na bula, bem explicadinho, né? Tem essa pergunta lá. Quando não devo usar esse medicamento? Se já está lá explicado, e aí você quer saber quando é que você não pode, principalmente se você já tiver alguma doença que pode ser agravada pelo uso de algum medicamento, É bom ficar atento a essa sessão. Por exemplo, se for contraindicado em pacientes asmáticos, significa que as pessoas que já apresentam asma não devem usar. Mas não significa que o medicamento cause asma. Pode ser que ele bloqueie o efeito do medicamento da asma. Ou que ele piore o quadro de quem já tem asma. Ele não vai causar asma. Mas para quem já tem asma, aquele remédio é ruim. Então, as contraindicações também é importante você ficar atento. Alguns remédios são contraindicados para pessoas que têm problemas nos rins ou nos fígados. Tem alguns remédios que são contraindicados, por exemplo, em caso de suspeita de dengue. Sempre aparece nas propagandas de medicamentos. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Pois é, porque se a pessoa tiver dengue e tomar aquele medicamento, seu quadro pode piorar. Então, as contraindicações também são uma parte, um tópico bastante importante que nós podemos dar atenção aí na bula. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Então, alguns medicamentos precisam ter, para a pessoa utilizar ele, precisa ter certos cuidados. E esses cuidados aparecem nessa sessão. Aparecem os efeitos secundários, que são as reações indesejáveis que o uso do medicamento pode causar. E é importante que esteja atento e caso sinta alguns dos sintomas referidos e consulte de imediato o seu médico. Por quê? Aí você toma um medicamento, por exemplo, para rinite alérgica, um antialérgico. Mas o efeito secundário daquele medicamento é causar sono. Os efeitos secundários são outras coisas que podem acontecer no nosso corpo, mas que não são necessariamente prejudiciais. São outras reações que podem acontecer junto com o efeito do medicamento. O medicamento vai fazer o seu efeito, no caso do antialérgico, ele vai lá combater a alergia, mas também vai causar sono. Então é um efeito secundário. Vai ter o primário mais importante, que é o efeito do remédio, de prevenir a alergia, e depois também vai ter o efeito secundário. E isso está explicado nessa parte. Então antes de usar o medicamento, você já está ali sabendo o que é que pode acontecer. Há advertências e precauções, que são cuidados que se devem ter durante o uso do medicamento. E as interações medicamentosas são problemas que podem surgir quando se administram dois medicamentos ao mesmo tempo. Interações do medicamento com álcool e nicotina, interações do medicamento com doenças e do medicamento com alimento. Ou seja, quando você toma aquele medicamento, pode ser que ele tenha uma interação com algum outro medicamento que você esteja tomando. é, por exemplo, uma pessoa que já toma o medicamento diariamente, que traz hipertensão, para diabetes, ou toma algum medicamento controlado, que não pode parar de tomar, que já faz uso de medicamento de uso contínuo, essas pessoas precisam estar bem atentas a essa sessão. Por quê? Como ela não pode parar de tomar o remédio dela, que é de uso contínuo, tem que ficar atenta às interações com medicamentos novos que precisam utilizar. E também alguns medicamentos são ou potencializados, o seu efeito, ou o seu efeito é neutralizado com álcool e nicotina. A pessoa toma o remédio e aí depois bebe, o remédio não faz efeito, ou então causa um efeito muito pior do que causaria se a pessoa não tivesse bebido, né, tomado álcool. Alimentos também podem interagir com com os medicamentos e doenças. E tudo isso aparece nessas, nessa sessão aqui, ó, interações medicamentosas. Onde, como e por quanto tempo posso guardar esse medicamento? Nessa sessão aí, aparecem os cuidados de armazenamento do medicamento. São os cuidados específicos para o armazenamento do medicamento. Ou seja, se ele pode ou não ficar num ambiente refrigerado, né, alguns precisam ficar na geladeira depois de aberto, alguns precisam ficar num lugar fechado, outros precisam ficar num lugar longe da luz, né, tem que ficar num lugar mais escuro. e aí tudo isso vai aparecer nos cuidados específicos de armazenamento do medicamento. A validade dos medicamentos, a bula, informa neste item onde estão as informações sobre o prazo de validade do medicamento a partir da data de fabricação e lote. E aí você vem e me pergunta, mas Pró, a data de fabricação não fica na caixa? fica. Mas a bula também tem a obrigação de informar onde é que estão essas informações. Na bula tem que aparecer a data de validade está registrada na caixa. Na caixa do medicamento, na embalagem. E aí essas informações é que vão ajudar a pessoa que está tomando o remédio a a buscá-lo. como devo usar esse medicamento? Essa sessão aqui é uma das mais importantes da bula porque ela indica como é que a gente utiliza o medicamento. Ela pode aparecer com o título de posologia. posologia é a mesma coisa que modo de usar. Indica qual a dose do medicamento a administrar. Por exemplo, 20 gotas de 8 em 8 horas. Então, isso aí é a posologia. A dose máxima diária que nunca deve ser ultrapassada, a duração do tratamento, vias de administração, se vai ser adulto ou se vai ser pela veia, se vai ser via oral, se é um supositório, se é um creme, uma pomada, enfim. Tudo isso também está lá na posologia ou no modo de usar. E ter orientações para uso adulto ou pediátrico. porque às vezes o mesmo medicamento serve também para crianças e adultos. A parte 7 é o que devo fazer quando eu me esquecer de usar esse medicamento. E é importante, não é? Porque todos nós somos passíveis de esquecer de tomar um medicamento, pode acontecer com qualquer um. E aí a Bula também traz essa informação para a gente, o que é que nós podemos fazer se esquecer de tomar. Ele indica o que fazer se você esquecer de tomar o medicamento no horário prescrito ou indicado. Por exemplo, se você tem que tomar sem que lembrar, se você deve esperar para tomar na próxima dose, se você deve dobrar a dose quando for tomada outra vez, enfim. Tudo isso vem nessa parte aí. por exemplo, para os anticoncepcionais esta informação é muito importante e deve ser seguida à risca, senão pode acarretar uma gravidez indesejada. Os anticoncepcionais realmente são esse exemplo de um tipo de medicamento que não pode ser esquecido. mas pode acontecer de que a pessoa teve algum imprevisto e acabou esquecendo. E aí, o que vai fazer? Quem é que vai dizer o que essa pessoa vai fazer? Se ela toma dois juntos na próxima vez? Se ela tem que parar de tomar? O que pode acontecer? A bula de remédio traz essas informações. Para outros medicamentos também é muito importante que sejam tomados os horários nos horários definidos para que o tratamento seja eficaz. O tópico número oito é quais os males que este medicamento pode causar. Aí, ele vai tratar de reações adversas. É diferente de efeitos secundários porque são descritos os sinais e sintomas adversos, ou seja, acontecimentos que podem ser prejudiciais à nossa saúde e que não são relacionados ao uso do medicamento, mas não são o efeito terapêutico responsável por tratar a doença. O efeito secundário tem a ver com o agir do remédio do medicamento no organismo. O medicamento está ali agindo e aí causou sono, mas a reação é diversa, não. É quando o remédio, o medicamento acontece de não fazer bem e prejudicar alguma outra estrutura no nosso organismo. Aí também precisa estar sendo mostrado ali na bula, não é? Precisa estar elencado para que, caso a pessoa sinta algum daqueles sintomas, saber de onde vem aquilo. Porque vários medicamentos trazem reações adversas que podem ser mais graves. Algumas podem até levar a pessoa para o hospital, enfim, passar mal de verdade. o que fazer se alguém usar uma quantidade maior que é indicada nesse medicamento? Esse tópico aí também pode ser chamado de superdose. Então, você tem aí um medicamento e se a pessoa tomar superdose, mais medicamento do que o indicado, essa superdose pode levar a uma intoxicação. O que é intoxicação? É ter mais substâncias no organismo do que o fígado é capaz de processar. Ele não é capaz de processar toda aquela quantidade de substâncias e aí acaba deixando passar e deixando acaba prejudicando o corpo. Precisa ser indicado na bula quais são os sintomas, as medidas preventivas que amenizam o dano e até a obtenção do socorro médico, ou seja, o que fazer no caso de uma intoxicação. agora aqui nós temos uma ilustração que mostra para a gente que houve atualização das bulas de remédio. Como é que elas eram? Aqui está como é hoje, mas é porque essa notícia antiga algumas propostas foram feitas para que as bulas de remédio fossem mudadas e realmente várias dessas já estão acontecendo hoje, já acontecem hoje normalmente. o primeiro é letras minúsculas que dificultam a leitura, especialmente pela população mais idosa, termos técnicos que tinham bastante, para a compreensão das recomendações e instruções de uso, o conteúdo, quando bulas de remédios genéricos e os remédios de referência tinham um conteúdo diferente, falta de orientação sobre a dosagem, sobre o que fazia se pular uma dose, não tinha essas orientações. E as bulas às vezes indicavam também automedicação, ou seja, a pessoa tomar o remédio por conta própria sem a ciência, sem o acompanhamento de algum médico. Por exemplo, se você não responder a dose de 50, pode aumentar a dose, ou então, se a dor não passar em 30 minutos, tome outro analgésico. E também, a última coisa que acontecia era a desatualização, porque as bulas brasileiras eram menos atualizadas. E aí, hoje, a bulas tem uma linguagem mais didática, que é o didatismo. As fontes e os espaçamentos facilitam a leitura, que são as letras. A padronização, que são drogas de referência, genéricos, similares, porque agora tem todas as mesmas informações. A atualização, que é no bulário eletrônico, ou seja, hoje em dia você consegue encontrar a bulas de qualquer medicamento na internet. As reações adversas, mesmo as menos graves, também podem vir expressas. E se está lá na bula dizendo que a pessoa pode ter aquela reação, então é importante saber, né, a pessoa que vai tomar o remédio. e data, porque a bula terá a data em que ela foi impressa. Então, antes, a bula era mais difícil de ler. Hoje, ela já está mais fácil, mais acessível para quem quiser se informar sobre o seu medicamento. Agora, é com você. Hoje, você conheceu as informações que constam em uma bula de remédio e, a partir de agora, ficará mais fácil informar-se na hora de usar o medicamento para manter a sua saúde. Compartilhe esse conhecimento e coloque em prática sempre que precisar. Um abraço para você, espero que tenha gostado da nossa aula, que tenha aprendido um pouco mais. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!